A Minha Prima Arranjou Um Namorado Achei o pão Aquele pão Que ela chama o pão Pão do padeiro E eu já falei pra Maria Que o namoro é feito Namora com o padeiro Se o padeiro é um pão Que eu chamo é de pão Pão do pão Achei o 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 pão